A bola é em Roberto Macedo, a roubar a bola ao adversário, vai em bom estilo, mete na profundidade o Sussu, pode ser o terceiro Sussu, o remate do Sussu, marca! E é um doírio nas bancadas do Estádio da Madeira, marca uma final, Sussu Ramírez! É uma jogada muito parecida com o primeiro golo também de Sussu Ramírez, 3 a 0 no marcador, Shek Matz na partida da Sopana! É matador, Sussu Ramírez estava completamente desenquadrado com a baliza, ainda assim a atirar de forma certeira para o fundo da baliza, para o delírio dos adeptos do Nacional da Madeira, que agora sim sentem que só o Manco Catumbo pode fazer com que a equipa perca pontos nesta partida com este 3 a 0, com este último golo apontado por Sussu Ramírez! Muito mérito também para Rubén Macedo, a forma como faz o passo vertical, provocando a desmarcação do Sussu no momento certo!